Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Fala família, beleza? Tranquilo? Tô chegando por aqui mais uma vez no canal Vasco Rádio, aqui é amor. Por aqui seu brother, Mário Alves. Sonou e o beleza, gente? Não dá muito beleza não, né? Jogo terminado, encerrado, Cruzeiro 3x0 no Vascão, lá no Mineirão. É, rapaz, a situação tá ficando complicada, né? O campeonato se afunilando e o Vasco se complicando. Essa derrota era meio que esperada, né? Pelo nosso atual desempenho fora de casa, já é oitava derrota seguida fora de casa, o Vasco não consegue sequer empatar. Então, mais uma derrota agora. Que situação, hein? Torcer contra Londrina, contra a Ponte Preta amanhã. O jogo no Paraná, no Estádio do Café. Se o Londrina, por acaso, vencer por 5x0, coisa que eu não acredito, mas é futebol, aí nesse caso o Vasco sairia do G4 já amanhã. É amanhã, não é? O jogo do Londrina? Acho que é. Perdão se eu estiver falando besteira. Amanhã ou depois de amanhã não interessa. Se o Londrina vencer a Ponte Preta por 5 gols de diferença, o Vasco sai do G4. Se o Londrina fizer 4 gols de diferença, o Vasco permanece no G4, porque tem um saldo de gols melhor. Apesar que se o Londrina meter 4 gols de diferença, eles ficarão com saldo de gols iguais, né? 7x7. Aí, nesse caso, o Londrina teria que fazer 5 ou 6 gols para ter um saldo, aliás, ter um saldo igual do Vasco, mais o número de gols marcados a mais que o Vasco. Hoje o Vasco tem 35 gols, o Londrina tem 30. Então, se o Londrina faz 5x1, por exemplo, iguala o saldo e também iguala o número de gols. Aí tem que ver qual o critério de desempate, se é confronto direto. Enfim, tudo isso é muito ruim porque a gente tem que ficar fazendo conta e fazer conta significa que a coisa não está boa. Então, vamos esperar ver o que acontece no jogo do Londrina contra a Ponte Preta. E aí sim, na outra rodada, daqui a 8 dias, o Vasco enfrentará o Londrina. Esse jogo, sim, será essencial para o que o Vasco almeja nessa segunda divisão, que é o acesso. Então, contra o Londrina, se obtivermos uma vitória, aí sim, poderemos não nos livrarmos, mas ficar muito perto de se livrar do Londrina. Dessa afungada no cangote que o Londrina está dando e, enfim, respirar um pouquinho mais rumo à Série A. Beleza, família? O pessoal está reclamando muito do goleiro Tiago Rodrigues. Tem gente dizendo que o Tiago está gordo. Tem gente desconfiando de manipulação, né? Ele estaria deixando as bolas passarem. Não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. Eu sei que a situação está muito esquisita. O Tiago contra o Grêmio deu um pulinho muito estranho ali. Tudo bem que a bola estava meio longe, mas estava quicando ali na entrada da pequena área ainda e ele dando um pulinho no mesmo lugar, não se esforçou para defender. Agora tomou mais dois gols com bola desviada. A coisa está feia. Eu estava ouvindo agora na live do meu amigo Torrinho, no canal Alô Vasco da Gama, o pessoal dizendo que o problema do Vasco é espiritual. Tem que levar o exorcista em São Januário para expulsar os demônios de lá. Salgado vai ser o primeiro a voar direto para o inferno, aquela desgraça. Rapaz, vou te falar. Você acha que o goleiro Tiago Rodrigues está gordo? Está pesado? Será que ele anda comendo biscoito recheado com o Walter? Será? Está feia coisa, Tiagão. Nosso morcegão está virando ratazana, maluco. Pois é, família. Então vamos aí, enfim, né? Terminando o vídeo aqui agora. Estou aqui no meu trabalho. Aqui naquele banheirinho que o maluco já falou que tem que botar um rejunte aqui no ladrilho, né? Pô, cara, não é falta de rejunte, não. Aqui está uma construção antiga mesmo, né? Precisando de reforma, não sei. Mas dessa parada aí, gente, estou ficando por aqui, estou no meu trabalho, aqui no meu intervalo, né? Comer um miojinho daqui a pouco, tomarmos um cafezinho e é isso. Infelizmente o Vasco perdeu 3x0, rapaz, 3x0, mas que coisa! E a Raposa voltou à primeira divisão depois de três anos, classificado pra Série A. Enfim, o Goducho Fofômero conseguiu levar a Raposa de volta ao Campeonato Brasileiro da Série A. E o Vasco, será que vai cruzeirar? Será que vai fazer o terceiro ano seguido na Série B no ano que vem? Ou nós conseguiremos o famigerado acesso? Será, rapaziada? Vamos ver. Quem viver, verá as cenas dos próximos capítulos. Valeu, família. Grande abraço por aqui, Mário Alves, Sandoio, canal Vasco Rádio, aqui é amor. Ó, teve gente que pediu o alô, mas eu estou aqui no trabalho agora, não deu pra preparar nada. Então, no outro vídeo, quem pediu o alô, claro que eu não lembro agora quem foi, acho que foi mais de uma pessoa, dois ou três, não sei, vai ficar, vou ficar devendo pro próximo vídeo. Um abraço, família, até a próxima, valeu!